Olá, boa tarde pra você que está acompanhando a TV Evangelizar em Maringá ou em uma das mais de 40 cidades da região. O Maringá em Pauta já está no ar. Confira a previsão do tempo para a sexta-feira. Em Maringá, a mínima será de 16 e a máxima de 32 graus. Em Lunardeli, mínima de 21 e máxima de 28 e em Floraí, mínima de 19 e máxima de 28 graus. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Jr., decretou situação de emergência em todo o estado por conta da estiagem que atinge vários municípios desde o mês passado. O decreto autoriza a dispensa de licitação em contratos de prestação de serviços, obras e aquisição de bens necessários ao combate à estiagem pelo prazo de 180 dias. A medida também reforça a mobilização dos órgãos estaduais sob coordenação da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. Altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar aumentam os riscos de incêndios florestais. Somente em agosto, o estado do Paraná registrou cerca de 20 mil focos de calor, quase seis vezes mais do que foi registrado em julho. De acordo com o CIMEPAR e a Defesa Civil, a situação deve persistir até meados de setembro. A previsão é de que praticamente todas as regiões do estado registrem baixa umidade relativa do ar e temperaturas altas até o dia 15 de setembro. De acordo com a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná, a média da umidade relativa do ar para as regiões norte e noroeste pode ser inferior a 20%. A Secretaria de Saúde de Maringá confirmou o primeiro caso da doença em pox em 2024. Outros três estão em investigação. No ano passado, a cidade registrou três casos da doença. A gerente de epidemiologia, Esther Correia da Silva, explicou que o caso confirmado foi em um homem de 28 anos que não reside em Maringá, mas que fez o tratamento na cidade. Ela falou ainda sobre os sintomas, diagnóstico e tratamento da doença. Ele já fez o tratamento, ele já está na cura, já não tem mais os sintomas, já passou a fase de sintomas agudos. Agora só mais um monitoramento e aí um alerta para a família, se alguém vier a ter algum sintoma parecido, que procure a UBS ou o posto de saúde mais perto. Os sintomas da M-pox, ele é feito nos sintomas clínicos, digamos assim, por mal-estar geral, por febre, cansaço, vontade de ficar só deitado, apatia. Então esses aí são sintomas clássicos, fora as vesículas que dá na pele. Então a pele, ela vem toda marcadinha com vesículas, é uma bolinha e dentro da bolha tem um líquido. A forma de transmissão é contato, 100% contato. Então assim, o paciente que ele apresenta as vesículas, ele tem que se abster de contato com pessoas, os objetos usados por ele, utilizados por ele, toalha de banho, copo, talher, essas coisas também tem que ser evitado. Contato íntimo, qualquer tipo de contato. O diagnóstico, ele é feito de forma clínica e laboratorial. O clínico é a junção de todos os sintomas, né? Febre, mal-estar, calafrio. E a parte das bolhas, da vesícula, é coletada, um fragmento da bolha, ou se já estiver em formato de crosta, uma crosta, uma casquinha, ou crosta que a gente chama, e colocado e vai para análise. O tratamento, na verdade, da M-Hipox, ele não existe. Não tem um tratamento específico para a M-Hipox. Ele tem tratamento para sintomatologia, que é remédio para dor, dor de cabeça, remédio para febre, essas coisas. Mas o tratamento da M-Hipox, se não tem. O projeto Talento Tec, desenvolvido em escolas públicas do Paraná, permite a formação de jovens em cursos de tecnologia da informação e comunicação. 50 municípios do Paraná são atendidos pelo programa. O presente é tecnológico e não há dúvidas de que assim será o futuro. Quem se preparar hoje sairá na frente na disputa pelos empregos do amanhã. Muitos deles ainda nem foram criados. No Paraná, estudantes de escolas públicas de municípios com os menores índices de desenvolvimento humano têm a oportunidade de aprender tecnologia da informação e comunicação na escola. Quando avisaram na secretaria, eu vi uma grande oportunidade. Dentro do curso, o estudante vai aprender conceitos como sistemas operacionais, software, aplicativo, desenvolvimento desses aplicativos, linguagens de programação, que são fundamentais para as profissões do futuro. Mil alunos participam do programa Talento Tec em 50 municípios. A formação dura 10 meses. O projeto estimula a retenção dos jovens em suas cidades de origem, para assim ajudar a transformar a realidade dessas regiões. Eu faço curso, curso de informática profunalizante. Para mim, eu vou me envolver, quanto mais vou indo naquele caminho, mas eu vou conseguindo aprender mais. Sair da escola com uma profissão valorizada e, assim, ajudar a ampliar a renda da família. Lucas Eduardo sabe o tamanho da oportunidade que tem em mãos e não pretende desperdiçá-la. Ele vai ensinar para nós a programação, tipo, o básico de toda a TI, um curso profissionalizante, né, que pode abrir parte para o futuro num trabalho, tipo, numa startup, em algo assim, tipo, gerir sites, programar em geral para grandes empresas, essas coisas. Durante os três anos do projeto, 3 mil alunos receberão bolsas mensais de R$ 1.375,00 para quem cursa o ensino médio e de R$ 1.500,00 para estudantes de curso superior. Maringá em pauta desta quinta-feira fica por aqui. A seguir, você acompanha a Santa Missa ao vivo da paróquia Cristo Ressuscitado em Maringá. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho